Aí Marcão, olha o Julião aí Estão em cima aqui da sua parada velho Aí ó, costuramos tudo isso aí Fala aí Luiz Então Marcão, testei com três agulhas Duas agulhas estreitas Depois testei aqui com as duas agulhas lá Tá, olha aí Luizão, testou o dia inteiro aqui né E poria 90 mano Galoneirinha senseia aí, show de bola Coloca assim ó Aí Marcão, que coisa linda, não falha nada Essa é a melhor galoneira do mercado bicho Aí Marcão, isso tem que vender direct drive mano Porque a agulha já para em cima O mecânico fica girando com a mão velho Entendendo cara? Coloca aí da agulha, tudo pra ele ver, abre mais mano Tá, tá tudo bem Aí Marcão Tá tudo testadinho aqui Agora nós vamos embalar e mandar pra você Abraço